Estamos na Semana Nacional do Doador de Sangue. Para estimular e reconhecer esse ato voluntário já praticado por quase 2% da população brasileira, o Ministério da Saúde lançou hoje uma nova campanha. Hoje a Bárbara completou 16 anos de idade e resolveu comemorar o aniversário de um jeito diferente, doando sangue. Eu vi meu pai doando, desde pequenininha, e com 10 anos eu falei, ah, quando eu fizer 16 eu vou doar. Chegou o dia? Chegou. Com a autorização da mãe, ela quase conseguiu realizar o desejo no Hemocentro de Brasília, mas... Eu fiquei muito nervosa e eles não acharam a veia, e agora vou retornar depois para ver se consigo. Não vai desistir? Não. Valeu a intenção. No Brasil, 1,8% da população é doadora, e uma nova campanha lançada hoje pelo Ministério da Saúde quer atrair mais voluntários para esse ato. Obrigado. Doar sangue é compartilhar vida. Seja também um doador de sangue. Um ato tão simples como a doação de sangue, totalmente segura, rápida, indolor, ela pode salvar até 4 pessoas, até 4 vidas. Então é importante que coloque no plural realmente. E aproveitar essa oportunidade para novamente ratificar o nosso agradecimento. E uma das finalidades dessa campanha é exatamente sensibilizar as pessoas para que venham doar sangue, e agradecer muito as pessoas que já fazem disso um hábito em suas vidas. Pessoas como o aposentado Francisco, doador desde os 18, prestes a completar 70 anos, idade limite para a doação, ele hoje se despediu desse hábito, com a sensação de dever cumprido. Ajudar quem precisa, né? É bom demais. Com a chegada do fim do ano, período de festas, férias escolares, viagens, os estoques nos hemocentros de todo o país acabam caindo. E esse esforço na Semana Nacional do Doador é justamente para evitar que falte sangue para quem mais precisa. Ajudar as pessoas mesmo. Principalmente agora, no final de ano, existe muito acidente, muita pessoa precisando de sangue. Foi a primeira vez que Leandro veio doar. O que ele achou? Muito tranquilo, sem dor alguma. Vale lembrar que para ser um doador, é preciso pesar no mínimo 50 quilos e estar em bom estado de saúde. O candidato deve estar descansado, não ter ingerido bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores à doação, não fumar e não estar em jejum. O Ivonaldo resume os critérios de doação. Eu dou sangue porque tenho saúde. Simples assim. Simples assim.